VW antecipa imagens e detalhes do novo SUV T-Roc R. A tração do Salão de Genebra SUV traz itens exclusivos e mais desempenho. Vem com motor 2.0 turbo de 300 cavalos, com câmbio dupla embreagem, de 7 marchas e tração integral, VW T-Roc R. SUV do Golf R, a versão esportiva foi pensada para os que desejam boas doses de diversão na cidade e a Volkswagen revela o T-Roc R, SUV que será apresentado no Salão de Genebra 2019, entre 7 e 17 de março. Assim como o modelo padrão é o SUV do Golf, o T-Roc R se apoia no Golf R. Para se diferenciar da versão convencional, além da recalibração do conjunto mecânico, o utilitário esportivo recebe detalhes estéticos exclusivos. A novidade do Salão de Genebra 2019 traz para-choques com novo formato e com luzes de condução diurna, que deram espaço à entrada de ar maior. Na traseira, o carro tem difusor de ar pintado de preto brilhante e quatro saídas de escapamento, agrupadas em duplas. O para-choque também conta com uma estética mais esportiva, somado ao defletor de ar maior. Além disso, chega com a pintura azul metalizada e as rodas de liga leve de 18 ou 19 polegadas, opcional, e os detalhes cromados na carroceria. O interior também mostra uma cara mais esportiva, evidente pelo volante com base achatada, assentos esportivos e molduras do acabamento na mesma cor azul que a carroceria. O painel de instrumentos digital e a grande tela da central multimídia mostram o aspecto tecnológico do VWT Rock R. Falando do que realmente interessa, o conjunto mecânico. Utiliza o mesmo motor 2.0 turbo compressor e injeção estratificada, de quatro cilindros do VW Golf R, que gera 300 cv e 40,8 kg-força, com caixa de dupla embreagem e caixa de mudança direta, com sete marchas e sistema de tração integral e quatro movimentos. Mesmo ainda sem uma confirmação, a fabricante deve ter alterado o ajuste da suspensão para lidar com a potência extra. Felipe Youtube aqui é FHA, FH Brasil Car FBC, curte, comenta, compartilha, convide seus amigos para curtir minha página no Facebook e se inscrever no meu canal Youtube e também ativando o sino da notificação. E obrigado gente por se inscrito e até lá. Tchau pessoal. Valeu.